Música Ministro Petróleo e Recursos Minerais até tem processo de desmantelamento da Campo Baio Undan, precisa tempo. Jornalista Sira confirmou que o Ministro Petróleo e Recursos Minerais até o processo de desmantelamento da Campo Baio Undan. O governante já tenta se persiga tempo. A Cidade de PwC, Power Water Corporations de Darwinian, mas aqui continua na parte de Fulantolo, Fulantolo e Rato. E o engenheiro continua na parte de Fulantolo e Rato, mas o engenheiro continua na parte de Fulantolo e Rato. O sistema de produção para ver se ele se extende em tudo. Se ele se extende em tudo, ele está no início ou no meio de uma reunião. Mas o processo de desmantelamento, nós levamos lá, e há discussões entre a Autoridade Nacional do Petróleo e o Santos, que é o operador do Inventor Baio Undan, e a parte de Fulantolo, a plataforma de desmantelamento, e a meados e a finais de 2024. Parte de bala, o nosso todo. O processo de desmantelamento não é por sempre tempo. É o processo de desmantelamento, é o processo de desmantelamento. É o processo de desmantelamento, é o processo de desmantelamento, é o processo de desmantelamento. O processo de desmantelamento, é o processo de desmantelamento, é o processo de desmantelamento. É o processo de desmantelamento, é o processo de desmantelamento, é o processo de desmantelamento.